Olá amores, é a minha vida, tudo bom com vocês? Gente, eu tô rindo que a gente gravou o vídeo completo Mas deu ruim no áudio, a gente não tem que gravar de novo aqui Gente, eu trouxe aqui com vocês Pai Marcelo, hoje nós vamos falar sobre Umbanda Eu quero tirar algumas dúvidas, saber algumas questões sobre Umbanda Que é muito importante pra gente aqui no canal também Da visibilidade pra Umbanda, não somente pro Caramblé Então eu sou uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito grande E é um zelador que tem casa aberta Então eu acho que ele vai conseguir esclarecer algumas dúvidas nossas Algumas dúvidas minhas sobre Umbanda, tá bom? Então vamos rodar a vinheta pra gente já dar início ao nosso vídeo baladeiro, meu amor Gente, pra começar aqui o vídeo Eu gostaria de... Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de ter aqui comigo no canal Eu agradeço pela oportunidade, né? Um prazer enorme estar aqui participando do seu canal aí, desse quadro, né? Então, gente, pra dar início ao nosso vídeo aqui Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou pedir pra vocês se apresentarem Se apresente pra gente, quem é Marcelo? Então, primeiramente, saravá a todos Abenço aos mais velhos, abenço aos mais novos E quem é Marcelo? Marcelo sou eu, um jovem de 25 anos Pai de santo, né? Zelador de Umbanda, né? Tô aqui pra poder esclarecer algumas coisas Falar um pouco sobre Umbanda Até onde o meu conhecimento for alcançar aí Pra poder estar falando pra vocês aí Um pouquinho sobre a nossa querida Umbanda Marcelo, você é um jovem, né? Que tem o terreno de Umbanda aberto, né? Hoje Como que surgiu a sua aliança? Como assim foi o seu primeiro contato com a Umbanda? Então, eu sou... Eu era da Igreja Católica Eu era coroinha, acólito Dei aula pra coroinha Formação de coroinhas Formação de acólitos Dentro da Igreja A minha família toda é voltada para o Espiritismo Toda é voltada para a Umbanda, né? E o meu primeiro contato foi quando eu comecei a passar mal de santo Porque a minha família até então Já tinham fechado o terreiro Minha avó e minha tia tinham o terreiro aberto Tinham fechado E essa bandeira automaticamente Nas energias espirituais Foi passado pra mim Esse dom E eu comecei a passar mal Não sabia o porquê Passei mal dentro da Igreja E tudo Aconteceu aquele processo todo E aí que eu precisei de achar um terreiro Pra poder me desenvolver Foi onde eu descobri minha mediunidade Foi onde eu vi que realmente Eu tenho que levar essa bandeira da Umbanda aí Pra poder ajudar também toda a minha família Tudo dentro desse contexto espiritual Marcelo, você falou que você teve uma passagem Na Igreja Católica, né? Como que foi essa sua passagem? O que que te levou a você Entrar na Igreja Católica? Ser coroinha? Como que... Tipo assim, você chegou a esse ponto de ir pra igreja? É a questão familiar? É a questão mesmo de você Foi por aí mesmo? Ou você se encontrou? Você era Deus de criança? Então, como a minha família era voltada pra Umbanda Eles sabiam que eu tinha esse dom Eu desde pequeno perguntava pra minha avó E minha avó sempre falou Não, menino, deixa isso pra lá Não, meu filho Não Vamos pra igreja Querendo, né? Que a gente não fosse pra dentro da religião Não porque é uma religião ruim Não porque isso e aquilo Mas por ela falar pra mim Que é uma religião muito ingrata Né? Ela tem lá os princípios dela e tudo Então, eu fui com ela pra igreja Que lá eu comecei a me encontrar Comecei a participar das missas e tudo Dali eu fui dando os meus passos Fui que eu formei coroinha Depois eu formei acólito Depois eu voltei pra dar aula, né? De todo esse povo aí de coroinha Acólito da Igreja Católica Que foi até então Chegou no ponto De eu começar a passar mal E eu fiquei na igreja Numa base de uns 6 anos Mais ou menos Firme na igreja Rato do Sacrado mesmo Você é tão jovem, Marcelo Tipo assim, você é tão jovem Com uma casa de umbanda aberta Né? E a gente conversou um pouco interno Você disse pra mim Que você tem muitos filhos de santo Que são de idade, né? Como que é essa questão Com seus filhos de santo? Como que eles vê? Como que é a visão deles Fala com a sua pessoa Sendo que você é tão jovem E já tá com a casa aberta Né? Como que seus filhos de santo te vê? Eles te fazem muita cobrança Tipo assim Foi fácil de conseguir o respeito deles E tais? Então É... Cobrança Eu não tenho deles Entendeu? Porque a partir do momento Porque a partir do momento que eles começaram A se achegar A consultar com os meus guias Começaram a pegar aquele amor E muitos deles já sabiam da minha trajetória E muitos deles foram meus irmãos de santo Que é onde entra todo um problema espiritual de casa Como todo mundo sabe Né? Uma competição Mas Eles sempre tiveram muito amor Muito carinho por mim Meus filhos de santo Todos aí Tem na base A partir dos 38, 40 anos Eu tenho filhos de santo de 60 anos Tenho a minha tia Que hoje trabalha comigo Que ela teve O terreiro Tenho a minha avó Que até hoje Trabalha lá junto com a gente Também firme Que já tá com quase seus 80 anos Né? Então O meu terreiro É uma É uma família De pessoas mais maduras Claro Tem jovens também De 20 e pouco Tem um jovem mais novo Que tem Tem 17 anos Entendeu? Mas todos me respeitam Todos têm amor e carinho por mim E não tem Não tem disso Eles sabem Da minha índole Eles sabem da minha caminhada Sabem que Eu tô ali pro que deve é E eu sou um paizão mesmo Por mais jovem Por mais novo Mas eu sou um paizão Que eu tô ali em todos os momentos Sim Importante a gente saber também Que eu queria saber de você Sobre camarinha de umbanda Né? A gente tem no do Conomblé Muitos babás Muitas iás Que nem sequer sabem O que é uma camarinha E toca umbanda E a gente tem essa diferença Né? Que pra você tocar uma umbanda Você tem que ter os seus direitos Ter a questão da camarinha Ter a questão do amassi Explica pra gente Assim Não precisa se aprofundar muito Arrasamente pra gente O que que é uma camarinha de umbanda Pra que que ela serve Essa questão da camarinha E a importância das pessoas de umbanda Que pretende tocar uma umbanda É ter uma camarinha Passar por ela no caso Sim É o amassi Começando pelo amassi Né? O amassi É o sangue da erva É o sumo da erva fresca Que a gente faz Né? Na linhagem de Oxalá Que a gente faz Que é o amassi Que a gente ilustra A coroa do médio É onde a gente dá força Aquela coroa Pra trabalhar Com os guias Pra trabalhar com as entidades É ali que a gente fortalece A coroa Do filho de santo Na minha casa Pelo menos Umas três ou quatro vezes No ano Eu passo amassi Em todos os meus filhos de santo A gente passa o amassi A gente faz a firmeza De anjo de guarda A gente firma tudo Então o amassi Nada mais é Uma ilustração da coroa E a camarinha É pegar a força Da natureza Juntamente Com o médio Pra gente trazer aquela força Pra coroa do médio Pra fortificar cada vez mais É a feitura de um bando Na verdade Que é a camarinha Que são sete camarinhas Que o filho de santo Tem que passar Então a gente vai lá Digamos que é A camarinha pra Xangô A gente vai lá na pedreira A gente pega as pedras A gente pega as ervas E ali a gente prepara Um quarto É como se fosse O roncó do conomblé Só que é um quarto Que a gente prepara Ali com todas as ervas A gente bota a esteira A gente bota Todas as firmezas Que tem de fazer ali Tem os nossos ocultos Também que a gente Não pode revelar Mas a camarinha É uma força Natural do orixá Pra cabeça do médio Onde aquela força Vai se acoplar Na coroa Pro médio começar A continuar O andamento Dentro da Umbanda A fortificação da coroa Sim E eu gostaria de saber Também sobre O orixá na Umbanda A gente tem Eu já vi muitos vídeos Na internet Gente De pessoas de Umbanda Fazendo Essas festas de Umbanda Que no caso Eu entendo Como se fossem os falangeiros E botando esses falangeiros Com aparamentas Como se fossem os orixás De candomblé Explica pra gente A diferença Sobre essa questão Como que é esses falangeiros Como que é a vestimenta Dentro da sua casa Como que Se realmente são os orixás Ou se são os falangeiros Que vêm Se realmente existe Essa coisa de Na Umbanda Receber o próprio orixá Ou se realmente É só os falangeiros Mesmos que você recebe E como que ele se comporta Porque eu vejo muito orixá Eu vejo muito Dentro da Umbanda Quase praticamente Fazendo quase Se fosse dentro Fazendo basicamente Um candomblé Dentro da Umbanda Explica pra gente Como que funciona Essa questão Dos falangeiros Sim Então Eu não vou explicar No modo geral Mas eu vou explicar No modo dentro da minha casa É A camarinha A gente não tem saída De camarinha Como o candomblé Tem saída de As paramentações Que a gente faz É uma blusa lisa Da cor do santo Digamos que é o xun A gente vai pegar Um dourado com o branco Porque essa cor misturada Tudo da cor do santo Com o branco São os falangeiros Que se resume Tudo da parte de o xalá Que a gente tem o xalá Como o primeiro Para depois Então a roupa do santo A gente não tem Paramentação de cabeça A gente não tem essas coisas É uma blusinha lisa Uma saia Da cor do santo Ou uma calça E o pano de cabeça Tudo da cor do santo Então a gente não tem saída A gente tem uma festa No final da camarinha Para a gente ali Concretizar Para a gente ali Né Festejar mesmo O santo Mas não tem saída Mas tem o caboclo Do orixá Que é o falangeiro Que vem Incorpora Dança Faz as coisas deles E se finaliza com essa festinha Mas saída Não temos Não temos paramentação Nós temos A ferramenta do orixá Que é a ferramenta do falangeiro A gente acredita Que tem o orixá E a gente acredita Que tem todos os falangeiros Abaixo deles Então a gente trabalha Com a ferramenta Por exemplo De Xangô Com a machada Ou com pedra Tem Xangô Que vem trabalhando com pedra Tem Xangô Que não vem trabalhando com nada Só batendo Caboclo A gente trabalha Com arco e flecha Tacapa Aquelas coisas tudo Chucário Ogum A espada Às vezes Trabalha mesmo Com a própria espada Que é a própria erva Mesmo A espada de São Jorge Que se fala E por aí Mas a gente não tem Na minha casa Eu não faço desse jeito Na minha casa Eu faço A festa E essas coisas Pra gente Porque é umbanda É umbanda E canobre A canobre A gente não pode misturar As nações De jeito nenhum São cultos totalmente diferentes Os do outro Qual a vertente da umbanda Que o senhor segue? Eu sei que hoje tem umbanda De Angola Tem umbanda de Caboclo Tem várias Qual que é a sua vertente Hoje que o senhor segue Dentro da umbanda? A minha umbanda É umbanda Tradicional Tradicional popular Mas juntando tudo A sua casa de que? Umbanda e Kimbanda Eu trabalho com os dois Porque a umbanda em si Ela não tem Exu Ela não tem Pumbagira Ela não tem Malamba Mas a gente trabalha Umbanda e Kimbanda Porque a gente pega A força maior de Exu Pra gente conseguir Realizar algum trabalho Eu não sabia que na umbanda Não tinha Exu e Kimbanda Mas a cura não tem Não tem Não tem Não É só o preto, velho, caboclo Preto, velho, caboclo e eriço E aí você toca umbanda Por causa dos Exu Sim Toca Kimbanda Por causa dos Exu Olha o Marilo Eu não sabia dessa questão Que interessante Aí tem os assentamentos Porque dá umbanda em si Aí eu faço assentamento Faço os passos A sua tem a matança assim Deinal ou é só na fruta mesmo A comida seca Tem matança de frango Aí quando toma os anos Aí a gente vai ver o que o santo quer a mais ali Mas a gente não faz aquelas matanças em si É só mesmo o frango O básico é o frango Entendi Entendeu? E como tipo assim Como vocês fazem essa questão de assentamento? Porque vejo muito A gente no candomblé A gente tira as listas geralmente no jogo A edição tem que tirar as listas em jogo Como que vocês fazem para tirar essas listas Para saber caminho Como que vocês procuram Como que vocês conseguem identificar o caminho Daquela pombagira, daquele Exu Porque no meu entendimento A gente tem que trazer A gente tem que botar no assentamento Algumas características daquele caminho Tipo, mulando da estrada Tem que ter características daquele assentamento De mulando da estrada Como que vocês fazem para tirar essa lista Para identificar essas coisas Dentro da Umbanda mesmo Então É através de jogar O espírito que fala É muito grande essa parte Para poder explicar tudo Né? Mas a Umbanda A gente tem a incorporação Da incorporação O santo vai falar Quem ele é O caminho que ele Que ele percorre O campo de atuação dele E o chefe da casa O chefe da minha casa É pai Joaquim de Angola E vovó Cambrinda de Angola Um dos dois Vai confirmar ali Se realmente é O santo que está falando Se é a entidade Que realmente está falando Daquele caminho Por quê? É uma responsabilidade Muito grande Quando o santo fala E a gente não tem a certeza Porque isso vai levar Para o resto da vida A vida pode começar A tombar A tombar A tombar A ir para trás Né? Dar um passo para trás E dar um para frente E dar um para trás E a vida não andar Então a gente tem que ter A total certeza Antes que a gente tome Algumas providências a mais Aprofundamento de Exu Hoje na minha casa Para Exu tomar um grau Na minha casa Para receber uma guia fininha Né? Ele tem que ter passado Pelo menos Um ano e meio Da minha casa Para me conhecer Aquela energia Para me conhecer Se realmente É uma entidade É um Exu Uma bomba De ou malandro Ou se é simplesmente Um Egun Que ele vai fazer farro Na minha casa E balançar a minha casa Entendi Interessante E antigamente Tinha esses procedimentos De quando você Entrava na casa Você tinha Você tinha que passar Por anos De desenvolvimento Exu Tinha que Vim Estar seu ponto primeiro Depois cantar um ponto Não que seja um ponto Tradicional Mas cantar um ponto dele E nem em forma de cantiga É como se fosse uma reza Ele falando Eu estou Ele falando No caminho dele ali Para a entidade Do chefe do terreiro Realmente para ele Conhecer Na minha casa A gente tinha muito disso Antigamente Hoje a gente não tem mais A gente dizia Basicamente que era um teste Na sua casa Tem esses procedimentos De desenvolvimento De um tempo Mais prolongado E E posteriormente O Exu Ele Ele Risca seu ponto Depois ele canta E depois você vai liberando As coisas com o tempo Sim Sim Na minha casa Até hoje Até hoje Na tábua Então eu levo Para dentro do meu quarto Lá no meu quarto De um pouquinho De um tempo De um tempo Levo aquele Exu Levo aquele preto velho Eu faço isso com todos Com todos Ele vai riscar o ponto dele Ele vai explicar o ponto dele O porquê daquele ponto Depois dali Beleza Ele vai voltar outras vezes E aí eu vou liberar o fumo Aí eu vou liberar a bebida Para ele Para depois Ele dizer para mim Contar a história De vida dele De tudo que ele viveu Nessa terra E eu vou comprovar isso Com o meu chefe Da minha casa Que é Pajoquim Ou Vaca Brinda Sim Eu acho interessante Porque eu passei Por essa situação Na minha casa Quando o Mulambo chegou Eu passei por isso Tipo o Mulambo Teve que chegar Teve a primeira coisa Riscar o ponto dela Incorporou também Riscar o ponto dela E ela teve que explicar Aquele ponto Por que daquele desenho Por que daquilo Por que desse desenho Cá, isso aqui Por que tinha isso Por que tinha aquilo tudo Sabe E foi perguntado isso tudo Para ela E posteriormente Ela teve que cantar O ponto dela Né E esse ponto Ela cantou algumas vezes Hoje ela não faz Esse ponto no salão Porque é um ponto De fundamento Sim Né Mas ela teve que contar Toda a sua trajetória Sabe Sim E toda a sua trajetória Tudo que ela passou Ela teve que resumir Aquilo tudo dentro De uma cantiga Né Uma cantiga falada Né E eu acho muito interessante Hoje a gente não vê mais isso Hoje em casa O povo está fazendo a incorporação Há dois meses Já está recebendo a pambagira A pambagira já está dando particular A pambagira A garrafa de cachaça virando A minha casa Deus me livre Virou a garrafa de cachaça Deus me livre É uma gotinha É uma gotinha Porque a gente sabe Que o fumo A fumaça Ele é o movimento Ele é o descarrego Então pra que que um Exu Vai fumar dez carteiras de cigarro Duas, três Numa gira Vai beber uma garrafa de cachaça Numa gira Não tem necessidade A gente não prova o Exu Quando ele bebe uma garrafa de cachaça A gente prova o Exu Quando ele toma uma meota Né Como se diz De cachaça E dá um resultado enorme Na vida do médio Na vida daqueles que me procuram Nossa É marido Eu sou chato mesmo Não, tá chato Tem que ser menos Sabe por quê? Porque na verdade é o seu nome As pessoas vão estar ali Buscando caridade Vindo da sua casa Então você tem que ter pessoas firmes Ali que você pode contar Até mesmo pra segurar demanda Porque lá em casa A gente tinha corrente de demanda E só ficaram as pambogiras Que tinham As pambogiras que era assim Que a pambogira da mãe de Santos Falava Você fica Você fica Você fica Porque agora a gente vai fazer Uma corrente Que é pra segurar O que tá vindo E o barco Eu faço isso Na minha casa Com preto velho Porque na minha casa Eu trabalho muito Com preto velho Não que eu não goste De chupar um bambogiro malandro Eu amo eles Mas na minha casa O forte da minha casa É preto velho A gente faz corrente mesmo Pra segurar tudo A gente pega Meia noite A gente vai até seis da manhã A gente pega Seis da tarde Vai até meia noite Pra gente fazer Todas essas correntes E só ficam realmente Os preto velho Que tem firmeza ali Que já estão confirmados Porque quando vem chumbo É eles que tem que segurar E muitas das vezes Eu desencorporo E mando eles Tomar conta Isso É um teste Não precisa pisar No cargo de vidro Não precisa pisar No braseiro Não precisa furar Com agudo Porque eu já passei Por tudo isso Azeite de dendê Num algodãozinho Queimando a mão Da gente aberta Então não tem necessidade disso Hoje Que a gente já está Com a mente mais aberta Mais estudada E aprofundada Na nossa religião Então os testes Da minha casa É isso Arrasou É teste psicológico Mesmo pra ver Se o sono está virado Gostei Gostei Gente Vamos finalizar por aqui Gente Eu mano O cara inteligentíssimo Novo Com conhecimento Que é Inacreditável Né Esse conhecimento dele Muito obrigado Por você estar aqui no canal Acho que a gente conseguiu Tirar Algumas dúvidas Alguns seguidores Gente Se vocês quiserem Marcelo aqui novamente No canal Que a gente pode fazer Um segundo vídeo Vocês curtem Compartilhem Deixem aí no comentário O que vocês acharam Do vídeo Que eu vou trazer ele aqui Porque o cara é bom É bom É bom É bom Nas explicações O cara é foda Pai, muito obrigado Deixou-se fazer as considerações finais O senhor pode falar Onde localiza o seu terreiro Deixar seu telefone Para contato Caso alguém queira conhecer sua casa Eu quero agradecer Na oportunidade De estar aqui mais uma vez Nesse canal Quero agradecer também A todos vocês Que estão em casa Me assistindo Que pararam o tempinho De vocês para me assistir Espero ter ajudado vocês De alguma forma Né E hoje O telefone O meu telefone Para contato É 998991401 Tá E o meu facebook É Marcelo Aguiar Ainda não fiz um facebook Particular de terreiro Né Que eu tenho que fazer Mas vocês podem estar lá Me seguindo lá No meu facebook Mas fica tranquilo Eu vou deixar linkado No inbox de descrição O endereço da casa do senhor A cidade É O meu terreiro fica em São Fidelis Né Agora que a gente está Numa casa nova A gente está numa sede própria Né Graças ao nosso Poço lá Por muita luta A gente não tem ainda O nome da rua Porque Está em rua projetada Mas É em São Fidelis Na Vila dos Coroados Né Mas Vocês tendo meu Número para contato Vocês podem me ligar Que eu posso estar dando instrução Para vocês chegarem até o meu terreiro Vocês aqui pela região de Campos No Rio É mais fácil para vocês Estarem Entrando em contato comigo Para conversar Arrasou Gente Fica com Deus Até o próximo vídeo Fui